Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, vamos falar do Barcelona que será campeão espanhol, mas dia menos dia, a partir do que fez na defesa e não no ataque. Vamos falar sobre isso, antes eu quero dar aquele recado para você, que é nesta terça-feira, dia 25 de abril, começa o curso Reportagens e Comentários no Futebol, esse curso feito pelo Futebol Interativo, que é uma faculdade para você trabalhar no futebol profissional e que terá dois professores, um é o Caê Mota, grande, brilhante repórter das organizações Globo, que vai ficar com a parte de reportagens, e o outro, eu vou dar aula também, nesse curso lá do Futebol Interativo, pegando a parte de comentários, então se você quer, se você toda hora me pergunta, manda mensagem, PSR, como é que faz para ser comentarista, como é que você fez, qual dica você dá, tudo isso a gente vai abordar nesse curso, Reportagens e Comentários no Futebol, no Futebol Interativo, e que está com um super desconto, está com um desconto gigantesco no link que está na descrição, então vai no link que está na descrição, clica lá, o consultor já vai te atender, e assim você vai poder participar desse curso, você que quer trabalhar com jornalismo esportivo, esse é um grande caminho, é aula online, são 12 aulas online, então se você de repente não puder estar onde vai ser o curso, pode ser feito online, e para fechar, você tem ali um estágio nos clubes que são parceiros do Futebol Interativo, beleza? Então, não perde tempo, vai no link que está na descrição, e eles vão te atender. Vamos lá, Barcelona venceu no domingo o Atlético de Madrid por 1 a 0, num grande jogo, um jogo de muitas alternativas, o Atlético poderia ter empatado, o Barcelona poderia ter aumentado, enfim, e assim chegou a 76 pontos no Campeonato Espanhol, tem 9 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, faltando 8 rodadas. Após 30 rodadas, o Barcelona tem 76, o Real Madrid tem 65. O Atlético de Madrid, que foi derrotado ontem, patinou bastante na primeira metade, nos primeiros 15 jogos do Campeonato, mas agora está ali numa confortável, podemos dizer, terceira posição pensando na Champions. E aí, esse título do Barcelona, que está muito bem encaminhado, ainda mais com o Real focando final de Copa do Rei e focando semifinal de Champions, será um título diferente. Por quê? Porque normalmente, desde a era Guardiola, isso está no DNA do Barcelona, mas isso ficou muito claro ali, depois da era Guardiola, que o Barcelona, apesar de sempre ter se defendido com a bola, e o que é o se defendido com a bola, entre aspas, é quando você fica muito com a posse de bola, e aí, ao ficar com a posse de bola, você dá menos chance de ser atacado pelo adversário, numa situação meio lógica. Quanto mais você tem a bola, menos o adversário tem chance de te agredir, de te machucar, de alvejar o seu gol. E só que, normalmente, desde a era Guardiola, o Barcelona tinha muita posse de bola, e concretizava essa posse de bola com muitos gols, e também levando poucos gols, porque na era Guardiola, por exemplo, os times do Guardiola sempre foram campeões, ou quando foram campeões, de pontos corridos, inclusive, tendo melhores defesas. É muito comum times do Guardiola, por exemplo, serem campeões tendo melhores defesas. Só que, dessa vez, o Barcelona está levando isso ao extremo. O Barcelona, nesse momento, ele tem nove gols sofridos em trinta jogos. O Barcelona, nesse momento, em trinta jogos do Campeonato Espanhol, ele não levou o gol em vinte e três. Ou seja, o Ter Stegen saiu sem ver bola entrando no seu gol em vinte e três das trinta partidas do Campeonato Espanhol. E isso tem chamado a atenção, até o pessoal do Scores fez essa imagem que está aqui. Lembrando, até hoje, nas cinco principais ligas europeias, o recorde de menos gols sofridos é do Chelsea, lá da era do Mourinho, que levou quinze gols em um campeonato inglês. O recorde no Campeonato Espanhol é de dezoito, do Atlético de Madrid e do La Coruña. E o Barcelona, até aqui, levou nove gols. E é curioso que esses nove gols, com detalhe que desses nove gols, quatro foram só do Real Madrid, porque o Real Madrid fez três no jogo de ida no Bernabeu, que o Real ganhou por 3x1, e fez um no jogo da volta, que o Barcelona ganhou por 2x1 de virada. Então, dos nove gols que o Barcelona tomou, o Real fez quatro. Mas um ponto é que o Barcelona tem levado pouquíssimos gols graças a uma eficiência defensiva muito forte, porque o Barcelona não é muito alvejado. Então, assim, se você for pegar as estatísticas, e eu fui buscar as estatísticas do Who Score, e estão aqui, o Barcelona é o time que mais tem posse de bola no Campeonato Espanhol. Ele tem cerca ali de um pouquinho menos de 64% de posse de bola. Ou seja, ele fica muito tempo com a bola, ao ficar muito tempo com a bola, permite menos oportunidades para o adversário. E duas estatísticas muito interessantes, é que o Barcelona, ele é o time que menos tem chutes contra o seu gol no Campeonato. O Barcelona teve contra o seu gol menos de nove chutes por partida. Então, é como se a cada jogo o Barcelona tivesse contra o seu gol apenas nove chutes, nove finalizações. E para ficar ainda mais grave, para você ver o nível de eficiência da defesa do Barcelona, o Barcelona é o time com menos defesas realizadas no Campeonato. O Barcelona tem duas defesas, em média, por jogo no Campeonato. É como se, a cada partida, o Ter Stegen só fizesse duas defesas. Então, assim, todos esses números que eu deixei aqui, tudo baseados no Who Score. Então, é muito claro aí que o Barcelona vai ser campeão graças à sua defesa. O ataque, não é que o ataque está péssimo. O ataque do Barcelona, ele tem 54 gols em 30 partidas. Mas é um ataque de menos de dois gols por jogo. Quando a gente se acostumou a ver o Barcelona, desde a era Guardiola, a ter mais de dois gols por jogo. Então, em vários jogos, o Barcelona passou a sensação de que o ataque não estava produzindo e que a defesa estava salvando. Marcelo Beckler, que é nosso especialista da TNT Sports sobre o Barcelona, ele várias vezes fez vídeos sobre isso, né? Falando de um ataque um pouco menos efetivo, de um ataque que teve alguns problemas, de um ataque que teve Dembélé machucado, o Rafinha demorando a se enquadrar, a se adaptar, podemos dizer assim. O Ferran Torres, acho que a gente pode colocar num rótulo de decepção. Tanto é que estão dizendo que o Barcelona aceita vender o Ferran Torres. O Lewandowski fez os seus gols, mas em alguns momentos a impressão era de que ele não estava sendo abastecido propriamente dito. O Ansu Fati, naquele, chove, não molha, né? Às vezes joga bem, às vezes joga mal, sentindo. Então, é um Barcelona que tem o segundo melhor ataque do campeonato. O melhor ataque do campeonato é do Real Madrid, com 63 gols em 30 partidas. O Barcelona tem 54, e aí aparece muito bem a defesa. E pra gente falar defesa, a gente tem que falar pelo menos de quatro caras. A gente tem que falar do Ter Stegen. Nenhum goleiro sai de campo 23 vezes sem tomar gol e não pode ser mencionado. O Ter Stegen, uma grande temporada, um grande momento. E a gente tem que falar dos três defensores. Sem ordem aqui, o Koundé, que normalmente é lateral direito, jogando muito. O Ronald Araújo, esse voando. E o Christensen, que chegou do Chelsea, meio ali com uma desconfiança, e que faz uma grande temporada também. Tem alguns outros ali que apareceram. O Marcos Alonso jogou, às vezes, lateral, às vezes quebrou o galho de zagueiro. Tem o Baldé, que é muito mais considerado, é muito mais notado pelo que faz na frente do que propriamente atrás, embora tenha, em vários momentos, sido um bom defensor. Pelo lado direito ali, normalmente é o Koundé, mas o Sérgio Roberto quebrou o galho ali. E essa fica a situação. E o detalhe, né? Aí vai ter muita gente falando assim, inclusive eu fiz um tweet sobre isso, e antes das pessoas falarem eu já tinha feito o tweet do que eu vou falar aqui agora. O Barcelona não fez mais na temporada, porque nas competições europeias, o Barcelona não manteve esse padrão defensivo. O Barcelona, na Champions, ele levou gol de todo mundo, inclusive do Vitória Pilsen. Caiu para a Europa League, lá para aquele playoff da Europa League, pegou o Manchester United, e tomou dois gols em cada jogo. Então, os números do Barcelona no espanhol são nove gols sofridos em trinta partidas. Nas competições europeias, são dezesseis gols sofridos em oito partidas. É muito diferente, é muito diferente. Você pode ter várias análises aí, você pode citar que normalmente os desafios, quer dizer, os desafios que o Barcelona teve na Europa são mais exigentes do que a média do campeonato espanhol, acho que é verdade. Então, ele pegou Bayern, Inter, no grupo, tem o Vitória Pilsen, e o Barcelona tomou o gol do Vitória Pilsen. Mas ele pegou Bayern e Inter, o Bayern uma potência ofensiva, apesar de que agora está complicado, mas na época que enfrentou não estava, e a Inter de Milão semifinalista. E pegou o Manchester United, que é um time crescendo de produção, e foi eliminado. Tem um ponto aí que, no momento central ali da Champions, o Barça deu muita falta de sorte, falei sobre isso no vídeo de eliminação aqui, que ele perdeu praticamente toda a sua zaga, perdeu com D, Christensen e Araújo machucados. E aí, nos dois jogos que acabaram definindo a classificação do Barcelona, a ida e a volta contra a Inter de Milão, o Barcelona jogou com uma zaga muito, muito, muito modificada. Tanto é que no jogo lá do 3x3 do Camp Nou com a Inter, jogam Eric Garcia e Piquet no miolo de zaga, e é um desastre. Eric Garcia péssimo, o Piquet pior ainda, tanto é que o Piquet se aposentou, praticamente parou depois desse jogo. Então ali, teve um azar, se prejudicado, mas o desempenho foi ruim com os desfalques, tanto é que logo depois desse jogo contra a Inter, por exemplo, do 3x3, o Barcelona pega dois times difíceis do Campeonato Espanhol, o Villarreal e o Atlético Bilbao, e não toma gol. Então assim, tem um pouquinho de azar, um pouquinho de falta de sorte, como queira, um pouco de incompetência, mas a questão é que no momento central da Champions, o Barcelona teve um pouco de azar e teve muita incompetência. E por isso que o Barcelona não conseguiu ir mais longe nas competições europeias. É isso, é curioso de ver. E aí você pode dizer, ah, mas então o Xavi está negando os seus princípios. Não, não acho que esteja negando não. Até porque, como eu disse, o Barcelona é o time com mais posse de bola do campeonato, 64%. Se você analisar outras estatísticas ofensivas que eu estou pegando aqui no Who Score, deixa eu ver, o Chute, ele é o que tem mais posse de bola, é o segundo que mais finaliza no campeonato. O Real Madrid finaliza 18%, o Barça finaliza arredondando 15%. É também o segundo que mais finaliza no alvo, junto com o Atlético de Madrid. O Real Madrid finaliza 6,3%, o Atlético de Madrid e o Barcelona finalizam 5,1%. Dribles por jogo, dribles por jogo, o Real Madrid, o Barcelona é o terceiro que mais dribla por jogo, mesma pontuação ali, o que mais dribla é o Real Madrid, 12,5%, o que segundo é o Villarreal 10,7%, terceiro o Barcelona 10,4%. Então assim, é uma situação de um time que tem esse viés de ataque dentro do campeonato. Deixa eu ver aqui, finalizações, quer ver? Deixa eu pegar aqui, finalizações de dentro da área, finalizações de dentro da área. O Barcelona é o que mais finaliza dentro da área no campeonato. O Barcelona finaliza uma vez e meia por jogo no campeonato. e é disparado todos os outros, o Real, o espanhol, o Atlético tem uma finalização por... Ah não, não, está errado. Essa é a finalização. É finalização de dentro da área, finalização de dentro da área. Real Madrid e Barcelona quase empatados ali com 10. Então assim, o Barcelona não é um time retranqueiro. O Barcelona tem a melhor defesa do campeonato num combo de manter a posse de bola e se defender com a bola e ser muito eficiente defensivamente. E aí prevalecem, acho que, os três zagueiros que estão entre os melhores jogadores do campeonato e também o goleiro Ter Stegen. O que você acha do Barcelona ganhando, tendo o foco... Não é o foco, né? Tendo o holofote muito destacado para a defesa. O que você pensa disso? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seu grupo do WhatsApp e do Telegram. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau. E se você quer trabalhar no jornalismo esportivo, vai no link da descrição aí.